De túneis de amor abandonados a cavernas cheias de vermes luminescentes, assassinos. Contamos sete dos lugares mais selvagens e estranhamente lindos que você encontrará em nosso pequeno mundo azul. Ficou interessado? Vem comigo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso e fique agora com os sete lugares surreais e sobrenaturais na Terra. Caverna de Gelo Skaftafell Este apareceu na Islândia como resultado de um moinho glacial, onde a chuva e a água derretida formam riachos nas fendas de gelo da caverna, que por sua vez formam longas paredes glaciais como algo que você encontraria em um aquário. Porém, isso por si só não é suficiente para formar as cavernas. Não é preciso um vento frio e pesado para abrir um pequeno buraco no centro que se alarga com o tempo para criar uma caverna incrivelmente oca e frágil de vidro aquoso, uma que pode desabar a qualquer momento. 6. Angkor Um templo do século XII no Camboja, um dos muitos, e desde que foram abandonados por tanto tempo, as árvores cresceram e cresceram por todo lugar. Este aqui é como uma das cenas de Indiana Jones e eles são muito mais comuns do que você pensa. 5. Floresta Negra Eu juro que esta é exatamente a floresta vista em Final Fantasy VII. Um docel escuro e sinistro de sempre vivas espalhadas em uma floresta colorida. Isso faz parte de uma vasta extensão de colinas, rios e vales que se estendem desde a cidade termal de Baden-Baden até a fronteira com a Suíça, bem como no lago de Constança ao Reno. 4. Desfiladeiro do Antílope Você já deve saber sobre este se mora nos Estados Unidos, mas para todos os outros é uma atração turística comum, com paredes lisas e vermelho-alaranjadas, de um desfiladeiro atingindo por inundações repentinas. Isso, por sua vez, erodiu o arenito e criou essas belas passagens. Ainda hoje, as chuvas e inundações continuam lentamente, forjando mais passagens. Ninguém tem certeza de quando isso foi descoberto, mas os navajos locais afirmam que isso faz parte da sua herança cultural há muito tempo. 3. Cavernas de Waitomo Se você conhece David Attenborough, deve ter ouvido falar sobre os vermes brilhantes no topo dessas cavernas da Nova Zelândia. Eles deixam para trás um resíduo brilhante que gruda pequenos insetos na floresta de gosmo de vermes. E então, lenta, mas seguradamente, os vermes atravessam as paredes para ingerir-los. É uma caverna de morte brilhante, mas legal. 2. Puerto Vallarta Este pode ser encontrado nas praias das Ilhas Marieta, no México, formadas como resultado da atividade vulcânica e, em alguns casos, de testes de bombas antes de ser banido no século passado. Possuem um ecossistema marinho único, com tartarugas marinhas, baleias, jubarte e golfinhos. A maioria dos turistas pratica snorkeling e mergulhe quando aparece completamente sozinho sobre uma cúpula de terra. 1. Estrutura do Richate Também conhecido como o Olho do Saara, uma característica circular no deserto do Saara, no centro-oeste da Muritânia, tem sido objeto de especulação se é o impacto de meteoro ou não, mas a conclusão científica é que a rocha sedimentar recebeu vários níveis de erosão de camadas resistentes de quartisto, explicando os seus anéis e a cor. Muito fascínio, mesmo assim! Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo!